Está no ar. Transcomunicação. Ponte para outras dimensões. Um programa do IPAC. Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. Querido ouvinte, estamos iniciando mais um Encontro Entre Amigos. Hoje vamos falar de algo surpreendente. Será que os animais podem se comunicar através de gravações de transcomunicação? Para isso, estamos aqui nós três. Eu, Marlene Bernardo. A nossa filósofa, Vera Fedriz e a nossa Verinha. Boa noite, amigos queridos. Que bom a gente estar junto mais uma vez com vocês. A nossa diretora de pesquisas do IPAC, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental, Sônia Rinaldi. Olá, amigos. Sempre é muito legal poder falar das nossas descobertas, das nossas inovações, que os nossos superiores nos permitem trazer. E, além de nós, temos uma convidada. A Rosana irá nos acompanhar na jornada de hoje por um motivo especial. Ela teve o privilégio de acompanhar de perto as gravações no laboratório da doutora Sônia Rinaldi e tem muita coisa interessante para nos contar. Pois é, e só recapitulando, além da Rosana, esteve também a Cris, uma outra nossa amiga, gravando junto conosco num domingo, para verificar se os animais, no caso cães e gatos, poderiam se comunicar através da transcomunicação. Faço lembrar que essa experiência não é inédita minha, mas estava apenas repetindo o que já havia sido tentado com sucesso no exterior. Ao que nos consta, a doutora Anabella Cardoso foi uma das pioneiras nessas tentativas, gravando com seus cães, inicialmente com a sua cadela nicha, embora ela cite em seu livro que ela também não foi a pioneira total, que antes dela outros dois transcomunicadores também tentaram. É importante essa questão da autoria. Bom, nós vamos dar continuidade hoje ao programa mostrando mais alguns áudios. E aqui nós retomamos uma gravação no qual o próprio animalzinho se manifesta, através de gravação, testemunhado pela Rosana e pela Cris naquele dia, em que a gente teve o seguinte resultado. Essa é a gravação da cadelinha Fifi, de quem nós já estávamos mostrando contatos no programa anterior, né? E a Fifi fala uma coisa muito bonita para a dona dela, né? Ela diz, Assim, dessa forma bem compassada, e é muito curioso isso, né? A gente não esperava esse tipo de situação na gravação que a gente estava fazendo para a gente ver se os animais poderiam se comunicar através da transcomunicação, ok? Então, vamos ouvir Eu gosto de você Repetindo Mais uma vez Soninha, é muito curioso, porque algumas respostas parecem vir acompanhadas de voz humana falando junto. Eu acho que todos os nossos ouvintes, Soninha, devem estar se perguntando como é possível os animais falarem. Tu acha que eles estavam sendo, deviam ter tradutores ali? Como é que tu pensa que isso deve ter acontecido, tu, a Rosane que participaram e a Cris, dessa experiência? Olha, Verinha, eu ia fazer a mesma pergunta, porque desde o dia em que participei dessa gravação, eu fiquei me questionando. Ainda mais que nós ouvimos muitas respostas ao vivo, e aí fica batendo na cabeça, meu Deus, como é que pode? Bom, meninas, sinceramente, eu tenho cá uma teoria, isto é, uma hipótese, que poderia explicar como todas as gravações ocorrem, não apenas essas, de animais, mas todas, incluindo as de falecidos e extraterrestres. Mas ainda é cedo, e são apenas observações que eu venho fazendo ao longo desses 28 anos. Então, nós vamos deixar isso para mais adiante, como a gente poderia explicar. Quando pudermos fazer mais experiências, e aí a gente vai poder ter um número maior de observações e perceber se realmente a minha teoria faz sentido, se ela realmente é correta. Nesse meio tempo, enquanto a gente não tem uma definição completa, absoluta, a gente vai ouvir mais um contato. Olha, aqui a Rosana que está falando, agora se dirigindo, a Fifi e a Lobinha, que era a irmãzinha também falecida. A Rosana está se despedindo das duas, que eram companheiras, né? Não eram irmãzinhas de sangue, mas eram companheirinhas, né? As duas falecidas. Então, a Rosana fala, beijo Lobinha, beijos Fifi. E antes disso, o cão fala, eu gostei. Vamos ouvir, então, primeiro a resposta que entrou nessa ordem, né? Ou seja, antes da Rosana falar, eu gostei. Beijo Lobinha, beijos Fifi. Eu gostei. E daí a Rosana fala, beijo Lobinha, beijos Fifi. Então, vamos de novo. O cãozinho respondendo antes. Beijo Lobinha, beijos Fifi. De novo. Beijo Lobinha, beijos Fifi. Beijo Lobinha, beijos Fifi. Beijo Lobinha, beijos Fifi. Interessante, porque eles responderam antes, mas sabiam que era uma despedida. Porque eles já falam, né? Eu gostei, tipo, olha, podemos ir embora, mas eu gostei, né? Próximo contato é do Taz. É, vamos falar do Taz, mas antes eu gostaria de falar mais uma coisinha. Amigos, eu gostaria que vocês percebessem as nuances de sonoridade. No programa anterior, nós mostramos as experiências que fizemos com os felinos. E se vocês recordarem, a modulação da voz, o timbre que mostra a malemolência do gato, falando, né? Eu te amo. A diferença que tem com a do cachorro, né? Que é uma voz mais grave, mais incisiva. Isso daí é um fator determinante pra toda essa pesquisa que a Sônia Rinaldi faz, pra vocês verem a veracidade disso. Justamente foi o que me pegou. A Sônia Rinaldi me pegou por justamente, eu como fiz faculdade de música, eu entendo da sonoridade da modulação. Vocês vejam que cada voz é uma. Quando é chamado uma mulher, a mãe de alguém, vocês vejam que a voz que vem é a voz feminina. Não tem como errar, gente. Isso existe mesmo. Isso daí é a pura verdade, tá? Bom, então nós vamos falar do Cais, que é um cachorrão lindo. A proprietária dele é a Luciana. Luciana, eu sei que você está nos ouvindo agora. Um beijo pra você. Ele faleceu em 2013 com um problema, acho que de cálculo renal, que ela tinha referido. E a Luciana ficou enlouquecida. Ela vibrou muito ao saber que poderia ter notícias do queridão Cais. Mas com razão, né? Porque a perda de um animalzinho da casa é praticamente a perda de um parente. Eles são os nossos amigos e companheiros de todas as horas. Coisa que nem sempre os parentes são. Com certeza, já. Verdade. Bom, nesse próximo exemplo do TAS, era a Cris, a nossa amiga aqui presente, né? Que estava aqui no laboratório conosco, que estava falando. Porque a gente ia revezando. Então, eu falava com um animalzinho, depois a Rosana falava também, depois a Cris. E a gente ia mudando de animalzinho um por um, né? Então, nesse momento desse exemplo que eu vou mostrar, era a Cris que estava falando, né? Então, ela estava olhando a foto do TAS, que é um cachorrão preto lindo, e se dirigindo a ele. Então, ela fala, eu gosto muito de cachorro e você foi legal. Olha que simpático. E aí, gente, olha que interessante. Ele responde, eu sei. Muito bem, simpático, né? Muito bem, simpático, né? Muito gracioso, né? Ó, o estima é levado. Lógico, né? Então, vamos lá. Primeiro, a Cris falando. Eu gosto muito de cachorro e você foi legal. Olha que simpático. E agora, ele responde, eu sei. Eu sei. Vamos de novo. Eu gosto muito de cachorro e você foi legal. Olha que simpático. Vamos de novo. Eu gosto muito de cachorro e você foi legal. Olha que simpático. Vamos de novo. Eu gosto muito de cachorro e você foi legal. Olha que simpático. Lindo, né? Ele mesmo é simpático. E olhem que bonito, pessoal. A consciência que ele tem. Não é só todo o amor que a dona colocou nele, tá? Mas a consciência que ele tem como um ser senciente de que ele sabe que ele é querido, que ele é bonitão, que ele é mimoso, né? E não é eu era. Não, eu sei, eu sou. Então, isso é uma coisa muito importante, pessoal. É uma coisa muito querida. E uma coisa que eu acho que faz parte da comunicação é a gente saber que o outro sabe, que a gente o ama. Eu acho isso uma coisa tão importante, porque às vezes os nossos afetos se vão e a gente se pergunta, mas será que eles sabiam que ele era o importante na nossa vida, que ele se sabia amado? Eu não sei, pra mim é uma coisa, assim, que eu posso ter tido a maior das brigas, assim. Eu, particularmente, preciso saber que o outro ser ou a outra pessoa sabe o quanto ela foi importante pra mim, sabe? E saber que eles sabem que eles foram amados, que eles são amados ainda. Meu Deus, isso é outro bálsamo do coração da gente. E ele, olha, eu sei. Qual é a mais amada isso, né? Eu acho que uma das coisas legais foi isso. Registrar coisas que nós não esperaríamos. Pois é. E uma outra observação é que as respostas, em sua maioria, têm o pronome erro. Por que teriam enfatizado isso? A gente não faz ideia. Seria pra mostrar que é o próprio cão que está se comunicando? Porque é anormal, em transcomunicação, eles usarem pronomes de uma forma geral, né? Porque no nosso caso, da nossa língua, o próprio verbo já indica a pessoa, né? Mas no caso dos animais, uma grande parte respondeu com o eu presente, né? Isso é, assim, bem interessante. E nós vamos mostrar, como último exemplo de hoje, uma comunicação do cãozinho Pila. Ah, Solinha, o Pila era da proprietária Juliana. Eu lembro que ela mandou umas fotos lindas do seu cãozinho muito querido. Ela contou que ele já era velhinho, que foi internado com problema na coluna e no coração. E ele começou a fazer o tratamento para o problema da coluna, mas aí o coraçãozinho dele não resistiu. Olha, uma coisa assim curiosa também, que ocorreu como novidade, vamos dizer, nessa gravação, é uma coisa que é anormal ocorrer em transcontatos. Quem acompanha e já ouviu algumas centenas ou milhares de respostas como nós, a gente sabe que eles nunca usam alguma coisa questionando, sempre afirmam. Nesse caso, é um dos raros casos em que o cãozinho tem tom de pergunta. Ele fala como se fosse uma surpresa. É a mamãe? E daí a Rosana fala... A mamãe está com muita saudade de você, Pila. Então, vejam que lindo. Ele primeiro fala, antes da Rosana... É a mamãe? É a mamãe? Que lindo. E aí a Rosana falando... A mamãe está com muita saudade. A mamãe está com muita saudade de você, Pila. Então, agora de novo, ele perguntando... É a mamãe? É a mamãe? A mamãe está com muita saudade de você, Pila. A mamãe está com muita saudade de você, Pila. A mamãe está com muita saudade de você, Pila. Que lindo, né? E é interessante que é raro, então, nos contatos ocorrerem, assim, em tom de pergunta, né? Isso foi, assim, uma coisa também novidade que ocorreu nessa gravação. E algo tão interessante e mimoso de se notar é que talvez porque nós os tratamos em casa como filhos, e eles são nossos filhos do coração, que é uma das partes mais lindas da nossa vida, que é a nossa afetividade, eles são nossos filhos, né? Sempre nos referimos a eles como nossos filhos, e aí, então, eles também se referem a nós como mamãe ou papai. Eles sabem, então, que a gente tem esse tipo de amorosidade, esse tipo de ligação afetiva de amor em relação a eles, e eles correspondem à mamãe, ou seja, eles também consideram a mãezinha dele, né? E que esses contatos, então, nos mostram que eles mantêm essa referência da gente, e continuam se sabendo amados, que são nossos filhos do coração, são nossos amados filhos, que estão só temporariamente, estamos só temporariamente separados, cada um numa dimensão. Mas o vínculo, que é o mais importante, esse amor atravessa as dimensões, atravessa o universo. Vivo, luminoso, brilhante, fortalecido, muito lindo, pessoal. Isso é de uma beleza incalculável, sabe? Olha, eu vou mostrar mais um. Eu digo, Maggie, que linda que você é, amor. Ela é muito graciosa, a cachorrinha, né? E ela responde, Eu vou falar. Ninguém morreu. Então, eu falando, Maggie, que linda você é, amor. Maggie, que linda que você é, amor. Ela respondendo, Eu vou falar. Ninguém morreu. Despeito. Ouvindo som, eu vou falar. Ninguém morreu. Repetindo. Repetindo. Interessante, né? Ela faz concorrência. Ela é também o Sócrates dos cachorros. Ela faz... Eu tava pensando a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Essa informação é muito preciosa. Um deles afirmar que ninguém morreu. Ou seja, todos eles, os nossos animaizinhos, não morreram. Todos vivem do outro lado. Isso é maravilhoso. Agora nós vamos falar de alguém muito especial. Agora nós vamos falar de alguém muito especial. A cachorrinha da Marlene. E ainda bem que a filhotinha da nossa colega Marlene também vai fazer parte do show. Mar, volta o coração agora, Mar. A Gabi era a cachorrinha da Mar, né, Mar? Que contou num programa anterior. Infelizmente, teve que colocá-la pra dormir. Pois ela tinha um tumor e já estava começando a sofrer muito. Ela partiu com quantos anos, Mar? Ela partiu com 15. Com 15 aninhos, né? E continua sendo muito amada, né, querida? Pra sempre. A Gabi, ela era uma coca era espanha. Mas meu marido fala que ela era do Paraguai. Que não era origem. Ela é minha grande companheira. Ela foi e continua sendo. Eu sofri muito quando ela partiu. Mas eu preferi enfrentar meu sofrimento do que o dela. Porque ela já chegou num ponto de, como eu já falei em outro programa, de estar uivando de tanta dor. E ela olhava pra mim com uma expressão. Por favor, me ajuda. Me ajuda a aliviar o meu sofrimento, mamãe. Porque eu não quero mais ficar aqui. Eu não aguento. Eu não posso. Então, querido ouvinte, você pode imaginar? Eu não sou, né? Qual foi a minha alegria ao ouvir os resultados dessa experiência que a Soninha e a Rosana fizeram com tanto carinho. Ouvir que a minha Gabi está recuperada, e que é capaz de se comunicar, não tem preço. Vocês não têm opção. Quanto eu sou grata, eternamente grata. Que, como a Verinha disse, é uma bênção, é uma grande bênção. Sem dúvida, a gente sabia, eu, a Rosana e a Cris, quando a gente percebia, ainda mais nessas gravações, que a gente pôde ouvir ao vivo, a gente sabia, nós vibrávamos, porque a gente sabia o quanto isso iria ser importante para aqueles donos que sofriam pela saudade e queriam ter notícias. Então, foi uma oportunidade muito única para nós três também. Então, nesse primeiro exemplo, a Gabizinha, a cachorrinha da Marlene, fala, é surpresa. Olha aí. E é, né, gente? É surpresa. Vamos ouvir. É surpresa. É muito interessante, porque eu acho que ela sabia o quanto que a Marlene iria se emocionar de ouvi-la, né, novamente. No outro exemplo também da Gabi, olha que lindo, gente, ela fala, mamãe, tô aqui perto. E, de novo, falando daquela forma que a Carinha comentou agora há pouco, se referindo à Marlene como mamãe, né? Porque a Marlene chamava ela de filha e vem mamãe e vem pra ficar aqui com a mamãe, etc, né? Então, vejam só. Mamãe, tô aqui perto. Ai, que linda. Mamãe, tô aqui perto. Outro contato, também da Gabi, vejam só. E ela fala, eu vejo o Carlos, que é um outro amigo nosso, mas achamos isso aqui surpreendente, né? Vejam só. Então, ela fala, eu vejo o Carlos. Eu vejo o Carlos. Legal, né? Muito legal. Legal. É. Amor. Então, amigos, vocês estão vendo, a Mar tá super emocionada, né, Mar? Mas é uma emoção que ela tá passando da alegria de poder saber que o cãozinho dela tá muito bem e vivo. É pra isso que serve a transcomunicação instrumental. É pra isso que Sonia Rinaldi há anos estuda, tentando provar e provando cientificamente que a morte é só uma passagem. Ó, Sonia, eu penso que com essa experiência que confirma a possibilidade dos animais comunicares, merece uma investigação e continuidade, viu? É verdade, pois a comprovação de que eles têm consciência seria um imenso benefício pra espécie animal. Aliás, na verdade, com essa experiência feita pela Sonia Rinaldi e a Rosana, não apenas evidencia que eles se comunicam. Tem o fato importantíssimo de sobreviverem após a morte do corpinho que tiveram nessa encarnação e continuar a sua caminhada evolutiva nesse outro plano de consciência, nesse outro plano dimensional. Exatamente. Eu acho que o dia em que a humanidade assumir essa realidade, nossa, muita coisa vai mudar pra melhor, gente. Sem dúvida. Pois o ser humano só vê a vida presente. Ele não cogita de que ele próprio seguirá vivendo e respondendo por tudo que plantou, pelos seus atos e suas ações nesse planeta. Se esse pouquinho que estamos plantando, através desses programas tão simples, puder um dia frutificar, todo esse trabalho pelo qual, diga-se, ninguém ganha nada, terá sido o papo. E que maravilha, né? Saber que nossos amados de quatro patas que partiram nos visitam e seguem por perto. O amor une não apenas os humanos aos humanos, mas os animais também. Mas vamos ouvir as conjecturas da nossa filósofa, Verinha, o nosso Sócrates. O que você gostaria de acrescentar antes de encerrarmos, Verinha? Assim como para nós é de uma bênção, de uma cura, de uma expansão de conhecimentos, de consciência, tão grande a gente saber que os nossos amores, sejam humanos, sejam animais, eles continuam vivos, eles continuam aprendendo, eles continuam crescendo, eles são cuidados nesse outro plano. Sabe, o ser humano, eu acho que é a única espécie predadora do planeta, o único animal predador do planeta que mata essencialmente pelo prazer de matar. A gente mata por esporte, a gente mata por ditas religiões, a gente mata para comer, a gente mata por estética, a gente mata por aventura, a gente mata de maldade, a gente mata por matar, porque não pode matar um humano, porque dá cadeia, então é mais fácil é matar um animal, porque não me dá rolo nenhum, sabe? Então é muito cômodo, assim como há 200, 300 anos atrás era conveniente ideologicamente a gente dizer que os negros não tinham alma, que as mulheres não tinham alma, que os índios não tinham alma, porque a gente podia abusar, explorar e fazer o que quisesse com eles, eu acho que esta conquista que a gente teve, a gente precisa urgentemente resgatar em relação a essas outras espécies evolutivas que fazem parte dessa nossa caminhada planetária, porque é muito fácil as implicações éticas de eu saber que eu vou ser cobrada pela forma com que eu o trato, as implicações disso é hiper maior, são incalculáveis, e isso a gente deve àquela mentalidade racionalista do René Descartes, que fez o desserviço de dizer que os animais eram só uma máquina de instintos, que quando estavam fazendo aquelas experiências horríveis que ainda se fazem de vivicecação, que são experiências onde nem se anestesia o animal, e o animal desesperado, gritando e impotente, e a gente dizendo, ah, não, ele, graças a ele, que se dizia, ah, não, aquilo ali é só a manifestação de um músculo que está se manifestando, sabe? Então, eu acho que, eu espero honestamente, sabe, que a gente seja muito cobrado pelas inteligências superiores que regem e que acompanham a nossa caminhada evolutiva nesse planeta. Eu acho que a gente tem que ter um choque de realidade muito grande. Eu espero que a gente seja cobrado terrivelmente, sabe? Eu quero que fique claro para o ouvinte que quando a gente faz isso com os animais, a gente não está fazendo com eles, isso faz parte de uma escala de violência. Eu começo a fazer em quem não pode se defender, em quem não tem voz, entre aspas, para se defender, e isso vai numa escala gradual de violência. Está comprovado que os psicopatas, antes de eles fazerem horrores com as pessoas, eles já treinaram desde pequenos, eles treinaram antes nos animais. Porque a gente precisa urgentemente resgatar esse senso de compassividade e de respeito e de consciência de que toda a vida é sagrada. E é um consolo para nós saber que se muitos dos nossos animais, talvez a grande parte deles, sejam tão maltratados, sejam tão desvalorizados nessa nossa dimensão, nas outras dimensões a gente sabe o quanto eles são valorizados, o quanto eles são curados, eles são resgatados, eles são amparados. Isso é um grande consolo a todos nós que temos essa visão de respeito pela vida, na forma com que ela se apresenta, nessa variedade linda e infinita com que a vida se apresenta. De verdade, nós somos uns indigentes cósmicos, eu acho, e não por falta de potencial. Tudo tem reação, pessoal. A gente vive numa grande teia consencial, uma grande teia cósmica. De novo, eu agradeço muito, muito, a espiritualidade que me guiou para esse caminho. A gente tem encontrado o Sônia Rinaldi, tem encontrado toda essa equipe que dá sustentação a esse trabalho. É o privilégio da gente poder conviver com esses maestros que são os animais. Só agradecer, agradecer e pedir que a espiritualidade nos ajude a ter essa consciência do quão sagrada é a vida, na forma com que ela se apresenta. O amor une não apenas os humanos aos humanos, mas os animais também. Bom, amigo ouvinte, temos muito mesmo a aprender. Soninha, suas palavras finais? Amigo ouvinte, nossa pesquisa segue em frente. Há muito o que gravar e ouvir até que possamos confirmar definitivamente que a morte não existe. Até o próximo programa. Será um prazer voltar para falar mais sobre o que vivenciei e o que aprendi com tudo isso. Sônia Rinaldi, gratidão pelo teu trabalho. Querida, um grande abraço. Amigos, temos muitas novidades no site. Visite nosso setor de boletins, onde encontrará notícias sobre comunicação com o outro lado via celular. Para acessar, vá em www.ipat.org, vá em nossa pesquisa, boletins. E se quiser conhecer os incríveis fenômenos que a TCI nos traz, visite nossa lojinha. Inclusive lá, você encontrará o novo livro canalizado pela Sônia Rinaldi, com o título Missão Alfa 1. Então, te encontramos por lá. Um abraço, até semana que vem. Nós somos Hipátio, somos transcomunicação instrumental. Amigos, temos muitas novidades no site. Visite nosso setor de boletins, onde encontrará notícias sobre a comunicação com o outro lado via celular. É isso mesmo, via celular. Está no boletim número 39. Para acessar, vá em www.ipat.org, nossa pesquisa, boletins. E se quiser conhecer os incríveis fenômenos que a TCI nos traz, visite nossa lojinha. Inclusive, na nossa lojinha, você encontrará um novo livro canalizado pela Sônia Rinaldi, de título Missão Alfa 1. Um abraço, até semana que vem. Nós somos Hipátio, somos transcomunicação instrumental. Sônia Rinaldi, o Lösinhas, e suas